Olá pessoal, não esqueçam de se inscrever no meu canal e que eu faço a sua numerologia cabalística. Aqui é o templo Caravajo, um santuário em Farroupilha. Vocês já devem saber minha posição, eu não tenho religião, eu sou espiritualizado e um buscador. E acho que a religião, cada um no seu nível de evolução, mas a gente sabe que tem muitos dogmas, tabus e nem sempre essa lutar. Mas aí no fim é um ponto turístico, a gente tem que acabar indo lá, uma estrutura imensa. O dia maior é dia 26 de maio, atrás da igreja tem essa vista com os bancos, né, pra você meditar, orar, relaxar. Faltou apoio a Romeiros, talvez quando tem as grandes quantidades de pessoas vindo. Mas eles não, tem banheiro, mas não tem, é difícil achar uma torneira se você quiser pegar uma água. É um banho pra Romeiros ou pra viajante, não querem oferecer banhos, nem pago. Então podia ter uma estrutura melhor pros viajantes, pra aqueles que vêm a pé de bicicleta, ou de carro, ou de motorhome como eu, não tem nenhum apoio. Tem duas igrejas, essa é a antiga, né, que ficou pequeno pela quantidade de pessoas. Essa torre aí contém alguns sinos, e cada sino tem lá sua história com uma placa. Essa é a antiga, uma área muito grande, e você vê que é um vilarejo, né, que vive em função da uva em volta, né, e também da peregrinação. Tem uma rádio própria, aí o altar à Nossa Senhora, a história do sino, algumas construções de volta, e essa é a estrada que leva ao Santuário Caravaggio. É um passeio, né, mais um passeio. Não esquece de dar o joinha. E aí, na comunidade de São Marcos, quando eu já estava saindo da cidade, encontrei o bar do Elvis, que tá em ampliação, e tem esse aviãozinho lá estacionado pra chamar os clientes. A igreja de São Marcos, uma cidade também, um lugarejo com casas muito boas. E é essa a mensagem de hoje, desse passeio que eu fiz, então. Grande abraço, e sigam comigo aí no meu canal.